Meu cavalo é bom de boi Meu cavalo é domado no pé do paredão Quando entra na disputa não perde pra ninguém não Meu cavalo é domado no pé do paredão Quando entra na disputa não perde pra ninguém não Derruba o bui na faixa, é aquele poeirão Vai e pergunta o oculto se o bui valeu ou não Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi Meu cavalo é domado no pé do paredão Quando entra na disputa não perde pra ninguém não Meu cavalo é domado no pé do paredão Quando entra na disputa não perde pra ninguém não Derruba o bui na faixa, é aquele poeirão Vai e pergunta o oculto se o bui valeu ou não Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi